A gente está aqui no Por enquanto, festejo, no último dia, hoje 24 de junho de 2023, eu estou fazendo esse alfarra da frente ali, as barracas, o portal Barra do Alcantanil está aqui hoje, você vai ver mais vídeos aí no site, no Instagram e também na nossa Youtube. Essa banda aqui vai estar com a gente dia 8 de julho, aniversário da Radatina.